Eu espero conseguir fazer um vídeo à altura desse livro. Oi, eu sou a Adriana, do Redatora de Merda. Hoje eu vou falar sobre Flores para o Gernão, do Daniel Kiss, um lançamento da editora Aleph. A editora Aleph me convidou e apoiou este vídeo, então eu quero agradecer do fundo do meu coração pela oportunidade de falar sobre essa história aqui no canal. E, além disso, agradecer também a oportunidade de leitura por trazer esse livro para o Brasil, porque é extremamente importante esse livro. Essa altura também é a edição que está linda, delicada, maravilhosa, que é muito bonita, de capa dura. Parabéns pelo trabalho. Eu tenho um lance muito forte com as coisas que eu vivo, com o que eu experiencio. Eu vou num show? É o melhor show. Aquele momento é o melhor show da minha vida. Eu como um lancho? Aquele é o melhor lanche, se ele for bom. E eu estou num momento muito feliz com as obras que eu consumo, porque elas têm me proporcionado emoções de, assim, muito intensas. E Flores para o Gernão é, com certeza, um dos livros mais tristes e mais bonitos que eu já li em toda a minha vida. Pela premissa, eu já imaginava que eu fosse gostar, mas, assim, eu não sabia que era num nível tão absurdo. E se você, por acaso, ficar interessado em ler isso aqui, porque eu sei que você vai, tem link pra compra aqui na descrição, comprando através desse link, vocês me ajudam demais. Flores para o Gernão é um livro completamente atemporal, mas ele foi publicado pela primeira vez em conto, como um conto, em 1959. E em 66, o Daniel Kiss transformou ele em um romance, que foi um grande sucesso. Recebeu indicações, ganhou prêmios, como Hugo, o Nébula. Ele é considerado leitura obrigatória em algumas escolas nos Estados Unidos e foi adaptado de várias formas, musical da Broadway, filmes, é considerado um clássico na literatura norte-americana e um marco na ficção científica contemporânea, por toda a carga de questionamentos perturbadores e duradouros. Aqui está em nota dos editores. Então, bora pra história pra vocês saberem do que que se trata isso aqui. No livro, a gente tem um personagem chamado Charlie Gordon. Ele é um homem de 32 anos e ele tem uma deficiência intelectual grave. Ele é escolhido pra ser o primeiro ser humano, o primeiro homem, a passar pra uma cirurgia um procedimento que pode torná-lo inteligente. E ser inteligente é o maior desejo da vida dele. Ele fala isso várias vezes. Esse procedimento, ele já foi testado, ele foi testado num rato, que no caso é o Algernon, e até então funcionou muito bem. O rato é considerado um gênio. Inclusive, são feitos testes em labirintos entre os dois, entre o Charlie e o rato, e o rato sempre ganha. Então, todos os médicos cientistas estão confiantes ali em testar o procedimento no Charlie, mesmo sabendo que existem riscos. Pode não dar certo, pode regredir, é todo um teste científico. Vocês não se preocupem, porque eu não vou dar nenhum spoiler significativo da história, não sou maluca. Mas vocês sabem que eu tenho uma maneira muito intensa de me expressar quando eu gosto muito de alguma coisa, e é o caso aqui. E, sinceramente, nada que eu disser vai comprometer a experiência de leitura, e o motivo principal disso é Flores para o Gernon é um livro que você sente tudo por completo. Ele é um romance epistolar, ou seja, ele é narrado por correspondência, né, pelo ato de se corresponder, que pode ser carta, pode ser diário. No caso aqui, ele é narrado pelo Charlie, através de relatórios de progresso. A gente acompanha aqui tudo como se fosse uma espécie de diário do Charlie, antes da cirurgia, todo dia a dia, tudo. O Charlie escreve tudo o que ele pensa, tudo o que ele está vivendo, tudo o que ele lembra, isso sempre incentivado pelos médicos, e professores que estão à sua volta para acompanhar o progresso. Charlie escreve muito errado no começo, né, erros de ortografia, e, inclusive, eu quero parabenizar demais a tradução desse livro por conta disso. Muitas palavras ele não conhece, muitas palavras ele não sabe como escrever, então ele escreve como se fala, outras ele não lembra como se escreve, então a gente nota muito disso. De início, a gente tem um homem menino, com pensamentos inocentes, e a ingenuidade dele é muito comovente. A maneira como ele enxerga as coisas tem um trecho aqui, não me importo muito em ser famoso, só quero ser esperto como as outras pessoas, para poder ter amigos que gostam de mim. Essa frase está na página 20 do livro, você já imagina que é pesado. O Charlie tem um QI inferior a 70, e como é um livro narrado por relatórios de progresso, a gente imagina que isso vai mudar após a tal da cirurgia. Essa mudança é muito perceptível através da escrita, inicialmente, que ele começa a demonstrar interesse para buscar como se escreve as palavras, e escrever direito, escrever certo. Ele é incentivado a ler livros, e tem um momento engraçado até que ele termina de ler o livro Robson Crusoe, e ele quer saber além do final do livro, e a professora diz que é só isso que existe, e ele fala por quê. Então é aquela busca, aquela coisa de questionar, querer saber mais. A inteligência do Charlie aumenta, eu sempre vou botar inteligência entre aspas, porque assim, não é uma coisa só. E também não acho que a inteligência possa ser mensurada por QI, e assim, depois desse livro aqui, muito menos. O QI dele dá um salto, chegando a quase 200, e impressionando todo mundo. Ele absorve tanta informação, que ele acaba ultrapassando os próprios médicos dele. Ele até fala sobre isso, porque ele diz que são fraudes, os dois haviam fingido ser gênios. No entanto, eram apenas homens comuns, trabalhando cegamente, fingindo ser capazes de trazer luz à escuridão. Ele aprendia muito, muito rápido, o intelecto mental crescia absurdamente, só que a inteligência emocional não conseguiu acompanhar o mesmo ritmo. Ele começa a questionar a atitude das pessoas à volta dele, onde ele trabalha, lembranças familiares, rejeições, assim, traumas que potencializam muitas coisas. Começa a ter memórias significativas da infância dele, coisas que assim, a gente não consegue lembrar normalmente, e isso é extremamente dolorido. Ele passa a ter percepções da sua realidade, refletir sobre as suas relações, refletir sobre ética, sobre moralismo, e o que eu já imaginava que fosse acontecer, refletir sobre a sua própria existência. Existe uma série de conflitos que o Charlie vai enfrentar, entre o Charlie atual e o velho Charlie, que sempre parece ali, que tem um menino no fundo, sempre parecendo pra ele, entre o Charlie e o outro, a maneira como ele tem que se portar com o outro, numa relação mais íntima, que é algo que acaba interferindo também na visão do outro, que o outro tem sobre o Charlie. Tem um trecho aqui que explica muito bem isso, uma pessoa está falando para o Charlie. Em alguns meses, ou até semanas, será uma pessoa diferente. Quando você amadurecer intelectualmente, nós talvez não consigamos nos comunicar. Quando amadurecer emocionalmente, você pode nem me querer. E é entre o Charlie e a sociedade, que é algo mais amplo. Conforme a inteligência dele aumenta, ele muda, muda muito. Ele começa a se sentir muito superior, e ao mesmo tempo ele se sente sozinho e alienado. Mais um trecho aqui, porque assim, eu grifei esse livro inteiro. As pessoas se ressentem quando alguém lhes mostra que elas não abordam as complexidades do problema, do qual conhecem apenas ondas superficiais. Como também em alguns momentos, ele é questionado. Ah, então você estava melhor antes? E ele fala em alguns pontos, sim. Agora, o motivo de eu sempre falar inteligência, entre aspas, aqui no vídeo, a inteligência determina o valor de alguém? Respondam aqui nos comentários de verdade, quero saber o que vocês acham. Para mim, o ponto chave desse livro é realmente refletir sobre as limitações da inteligência. De forma alguma, eu acho que deve ser usada para determinar o valor de alguém, para medir uma pessoa, e que na real, inteligência é algo super estimado. Mas aprendi que apenas a inteligência não quer dizer porcaria nenhuma. Inteligência é um dos maiores presentes humanos, mas muito frequentemente a busca por conhecimento exclui a busca por amor. Como vocês devem ter percebido, flores para o Gernon vai levantar muito desgraçamento, assim, já estou avisando. Por exemplo, em determinado momento, o rato ao Gernon, ele começa a ter umas atitudes um pouco estranhas. Atitudes que podem declarar ali reflexos de regressão da cirurgia, do procedimento que ele passou. sempre houve risco, né, nesse experimento. É um livro que faz a gente refletir muito sobre ética, sobre experimentação humana, sobre comportamento, sobre a posição de deficientes mentais na sociedade, sobre maus tratos, sobre relações entre intelecto e relações humanas, sobre razão, sobre emoção, sobre cargas da infância, passado, inteligência emocional. Tudo faz com que a gente adentre o mundo do Charlie e use de reflexo para questionar vários aspectos da condição humana e saúde mental. Que estranho é o fato de pessoas de sensibilidade e sentimentos honestos que não tirariam vantagem de um homem que nasce sem braços ou pernas ou olhos. Não verem problema em maltratar um homem com pouca inteligência. 284 páginas, eu grifei o livro inteiro, marquei o livro inteiro. Livro lindo, dolorido, extremamente necessário, extremamente atual. Melhor livro que eu li esse ano, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, que eu vou sempre fazer questão de indicar para todo mundo. Chorei, feito uma desgraçada, vários momentos me emocionaram durante a leitura, principalmente com relação à ingenuidade do Charlie. Mas depois, no final, fiquei 10 minutos chorando, olhando para a parede, assim, questionando muita coisa. Se você se interessa por comportamento, por psicologia, e está afim de uma leitura que te faça refletir e emocionar, eu não tenho outra coisa para te indicar. Eu não sei, pensando aqui, eu acho que esse é o primeiro livro que eu indicaria para qualquer pessoa, assim, se alguém me pedir uma indicação, vai ser o primeiro livro que eu vou indicar. Qualquer pessoa, de qualquer idade, todo mundo tem que ler isso aqui, todo mundo tem que ter essa experiência de leitura, assim, enquanto eu lia, eu sentia isso, eu queria, meu Deus, eu preciso propagar isso. Todo mundo tem que ler, principalmente o bonde dos desgraçados, e se vocês lerem, pelo amor de Deus, voltem aqui e deixem nos comentários que a gente precisa conversar. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e que traga muita reflexão, inclusive estou aberta a discussões, vou criar um post lá no grupo do Cantinho do Desgraçamento no Facebook sobre ele, que a gente pode até discutir mais a fundo sobre esse livro aqui, e a gente continua conversando. Um beijo e até a próxima.